Muito bem, estamos começando mais um HDL Podcast, é uma honra ter você aqui com a gente e hoje estamos com um convidado muito, muito, muito especial. Estamos aqui com o amigo, irmão, querido Daniel Dias, um recordista mundial, um dos maiores medalhistas do mundo nas Paralimpíadas, um nadador que é exponencial, conhecido no Brasil e no mundo. E ele está aqui para um bate-papo com a gente. Olá, Daniel. Pastor, que alegria. Que honra ter você com a gente. Uma alegria para mim estar aqui. É muito bom poder contar um pouco da minha história, falar um pouco das realizações, mas acima de tudo, do que Deus pode fazer na nossa vida. E é uma alegria reencontrá-lo. Pastor, é importante na minha vida, viu, gente? Muito obrigado, Daniel. Seja muito bem-vindo. A minha expectativa é que esse bate-papo aqui possa abençoar muita gente e encorajar muitos corações. Daniel, conta um pouquinho para nós da sua infância. Sim. Como é que foi a sua infância? Pastor, eu cresci ali na cidade de Camanducá, em Minas Gerais, mas eu nasci aqui em Campinas, porque meus pais não tinham convênio médico que atendia aqui em Campinas, né? E essa é uma das histórias que eu gosto de compartilhar muito, porque foi um dos momentos mais desafiadores para os meus pais, assim, né? Meus pais não tinham condições de fazer ultrassom, nós estamos falando de 35 anos anos atrás e não sabiam que ia ter um filho com deficiência. E eu sempre digo muito que tem muita coisa na nossa vida que acontece e que a gente não espera mesmo. A gente nem imagina, a gente nem sonha com isso, mas acontece. E aquele momento foi desafiador para os meus pais. Minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci, né? Então, muito jovem. Muito jovem. E o que eu falo muito é a graça de Deus já presente na vida deles, de realmente já caminharem com Cristo, de já estarem numa igreja, de já frequentarem, de já ter uma vida com Cristo. E quando meus pais recebem essa notícia, né? Os médicos chegam e falam, olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Foi curto e grosso, assim. Foi dessa maneira. Foi isso que eles receberam, né? Meu pai precisa ser socorrido, passa mal. Minha mãe já está, já foi um parto complicado, que eu nasci de sete para oito meses. E ali foi um momento desafiador para eles, porque eu sempre falo, pastor, que no convite de casamento deles estava o Salmo 126, versículo 3. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E naquele momento eles tiveram que viver isso, confiando que realmente o Senhor faz grandes coisas na nossa vida. E o nascimento do filho é uma coisa grandiosa, é algo... Com certeza. E você era o primogênito. Primogênito. E aquele momento para eles foi muito desafiador. E a minha mãe conta que quando ela se recuperou, ela pôde ir ao meu encontro após umas quase 30 horas se recuperando ali, que eu fui direto para a incubadora. E aquela caminhada do quarto até a incubadora, ela diz que Deus foi falando muito ao coração dela. porque ela pensava, como que eu vou reagir quando eu ver o meu filho? Como vai ser? Como que é essa criança? Sem braço, sem perna, como que é isso? E naquele momento, quando ela chega ali, ela coloca toda a roupa que precisa e tudo, e ela fala, filho, a mamãe está aqui. E ela diz que eu sorri para ela. E aquele sorriso, pastor, eu tenho certeza que era Deus falando, olha, está tudo bem. Glória a Deus. Está tudo certo. Porque tem uma das coisas que o senhor fala muito e que eu levo muito comigo, que Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Nada foge do controle de Deus. Mesmo quando a gente não entende. Exato. Ele continua no controle. E naquele momento, a minha mãe disse que foi a primeira coisa que ela viu. Ela não viu se eu tinha deficiência, se eu não tinha braço, se eu não tinha perna. Ela olhou aquele sorriso e aquele sorriso encantou de uma maneira que trouxe a paz. Que só o senhor pode trazer na nossa vida, né? E é dessa maneira que a gente foi vivendo a nossa vida ali. Entendendo que vamos viver dia após dia. Descansar no que o senhor tem para nós. Porque, claro, meus pais tinham alguns questionamentos. Como que eu vou trocar essa criança e tudo? E meu pai fala o seguinte para minha mãe. Vamos viver dia após dia. No momento que tiver que fazer, Deus vai te mostrar o que tem que ser feito. E foi dessa maneira que meus pais foram me criando. E realmente, eu falo assim, tem coisas que é difícil explicar. De como que eu fazia as coisas. É Deus. Então, assim, minha mãe falava, ó, vai fazer isso. E eu tinha que ir lá fazer, então... A habilidade que você tinha, apesar da limitação. Exatamente. Então, um caso muito simples. Minha mãe falou, eu preciso criar esse menino para ele se virar. Ele tem que ser independente. Ele não pode depender de mim. Uma hora, eu não vou estar mais aqui com ele. E a minha mãe falou, olha, você vai ter que amarrar o cadarço do seu tênis. Aí eu falei, tá bom. Então, não sei. Porque daí para ela também era difícil explicar. Para o meu pai também era difícil explicar. Como que vai ensinar? Eu sei fazer com as mãos, né? Mas ele não tem as mãos. Como que ele vai fazer? E aí ela fazia. Eu olhava aquilo. Falei, tá, então eu preciso fazer esses movimentos. E preciso entender como que eu vou fazer. E eu lembro que eu passei o dia tentando amarrar o cadarço do tênis. E ali foi uma das coisas que Deus trabalhou muito no meu coração. Eu era uma criança, mas eu lembro muito forte desse episódio. Porque Deus trabalhou, olha, a paciência. Saber esperar, de não desistir, de perseverar, de realmente entender a grandiosidade de Deus. E naquilo eu fui conseguindo. Você tinha que idade? Nesse momento eu tinha uns seis para sete anos. Seis para sete anos. É. E aí eu falei, quando eu consegui amarrar, pastor, veio um sorriso. Foi uma vitória. Foi uma grande vitória. Foi uma vitória. Para você e para os seus pais. Isso. Porque minha mãe disse que quando ela pedia algumas coisas para eu fazer, arrumar uma cama, fazer isso aqui e tudo, era difícil para ela, porque como mãe, ela queria fazer. Queria me ajudar. Mas ela entendia que era preciso eu passar por aquele processo. Escola de treinamento. Exatamente. Então, eu falo, poxa, Deus deu uma sabedoria gigantesca para os meus pais. Que benção. Porque eu, de fato, hoje, é difícil falar assim, Daniel, o que você não faz? Bom, difícil eu falar o que eu não faço. De questões do meu dia a dia, de fazer. E aí eu vou olhando para a minha infância e foi isso. Então, assim, como foi minha infância? Foi como qualquer outra criança da minha idade. Falando em criança, você enfrentou algum tipo de preconceito na escola? Algum bullying? Como é que você se enfrentou isso? Como é que você reagiu a tudo isso? Pastor, e aí, que nem eu falo dessa fase de amarrar o tênis e tudo, é uma fase que eu também estou na escola. Já estava na escola? Já estava na escola. E foi uma das fases muito difíceis para mim, porque eu passei, sim, o preconceito. Eu enfrentei o preconceito. Eu enfrentei o bullying, hoje chamado. E foi desafiador, porque eu, por vezes, eu não conseguia expressar isso para os meus pais lá. E eu costumo até falar muito isso, e tem crianças nos acompanhando aqui. Os melhores amigos são os papais e as mamães. A gente tem que falar, a gente tem que expressar. Está acontecendo isso na escola. Mas a minha mãe e meus pais, eles me conheciam, né? Então, eu sabia que no momento que eu tinha passado alguma coisa, eu chegava diferente em casa. E eu fui conversando muito com meus pais. Porque eles estão me chamando disso, eles estão me chamando daquilo. E isso tem me magoado bastante, tem me ferido. E meus pais foram, falaram, olha filho, você tem que aprender a conviver com isso aí. E entender que você não é isso aí. E ali, para mim, hoje, claro que eu entendo, né? Muito... Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia já nos diz isso, que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. E eu acho incrível as características diferentes que cada ser humano tem. E isso só me mostra a grandiosidade de Deus. O quanto nosso Deus é grande. É que nós achamos que a imagem e semelhança tem que ser igual, né? Todos iguais. Não, nós somos diferentes. Cada um singular. Singular. E eu fui entendendo isso nesses momentos. E aí eu falava, bom, Deus está nas diferenças que nós olhamos. Porque essas são as características do nosso Deus grandioso. Pô, se Deus em uma palavra, Ele fez os céus, a terra e tudo o que há. Imagina nós. Com cada detalhe, com tudo o que nós temos. Com tudo o que somos. E eu fui entendendo isso no decorrer de anos. Não foi, é claro, rápido assim. Mas eu fui entendendo, nesse momento desafiador para mim, que eu sou feito a imagem e semelhança de Deus. Mas a minha mãe disse, pastor, que um dia eu cheguei para ela e falei assim, mãe, acho que eu entendi. Aquelas coisas de criança, sabe? Aquelas perguntas que só a criança sabe fazer. Eu costumo brincar que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu concordo. Porque olha o que eu falei para a minha mãe. Eu entendi, mãe. Porque eu tenho lido na Bíblia e Deus faz milagres. Então, Deus faz milagres. E eu falei, poxa, quer dizer então, mãe, que eu vou ter mão quando eu ficar mais velho? Eu vou ter uma perna. Porque Deus pode fazer isso. E naquele momento, a minha mãe falou assim, e agora? O que eu vou responder para ele? Mas eu digo que quando eu falei que Deus deu uma sabedoria grande para os meus pais, a resposta que a minha mãe deu naquele momento para mim foi algo que ela disse que eu nunca mais perguntei sobre a minha deficiência. Ela falou, filho, se for da vontade de Deus, e ele pode fazer isso. Porque ele é Deus. Que nasce uma mão, uma perna. Mas se for para glorificar ele, ele vai fazer. Mas sabe de uma coisa, filho? Que se for da vontade dele, ele pode fazer isso. Que você continue sendo como você é. A imagem e semelhança dele. Mas para glorificar ele, você vai continuar sendo a bênção que você é. Que bonito. E aquilo eu nunca mais esqueci, pastor. E aí minha mãe disse que depois daquilo eu nunca mais perguntei sobre a questão da deficiência. Sobre ter nascido com a deficiência. Eu tive meus questionamentos, sim, com Deus. Mas eu confesso que por vezes a gente tenta entender os propósitos de Deus na vida, né? Porque eu digo, nós, como filhos dele, temos um propósito claro na vida. Que é glorificar ele no que a gente fizer. Exato. E é isso. Uns para ser pastores, outros para ser nadadores, enfim. Pois é, falando em nadador. Com que idade esse negócio explodiu no seu coração? Dizer, eu vou ser um nadador. Sim. Como é que foi isso? Isso é muito interessante também. Que mais uma vez eu vejo o agir de Deus, né? Porque eu sempre gostei de esporte. Sempre pratiquei a atividade física, educação física na escola. Olha. Mas eu não conhecia, pastor. Não conhecia o esporte paralímpico. Eu, sinceramente, não sabia que existia o esporte para a pessoa com deficiência. Eu, vivendo lá na grande camada do carro, que eu costumo brincar, eu falava assim... Conhece, né? Eu falava, eu acho que eu sou um dos poucos deficientes que pratica esporte. Porque eu não via. Eu não via tanto ali na minha cidade, não via na região, não via. E aí eu queria ser um atleta já. Já tinha esse sonho, esse desejo. Mas foi meio que sendo apagado, vamos dizer, esse sonho. Porque eu não via isso numa perspectiva. Eu não sabia que existia. Mas em 2004, eu já tinha 16 anos. Eu assisti pela TV algumas reportagens passando sobre Paralimpíada de Atenas. E ali eu falei, que incrível. Existe o esporte para o deficiente. Existe essa questão de Paralimpíada. E eu falei, eu quero ser um atleta. Cheguei para os meus pais... Você tinha idade? Quantidade? Tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Eu não sabia nadar, não, pastor. Nessa época, eu não sabia os quatro estilos, né? Que é borboleta, costas, peito e crau. Eu falo que o que eu sabia nadar lá em Camanducá era o craupira. Que é o que você pula na piscina e não se afoga. Mas eu não sabia, né? Sim. E eu até falo que quando eu vi uma piscina de 50 metros pela primeira vez, eu falei, meu Deus, que tamanho que é isso aqui? Tem que atravessar nadando. Você não tem que só atravessar. Você tem que ir, voltar, ir, voltar. Enfim, essa é a vida do nadador, né? Mas quando eu conhecia o esporte paralímpico, eu fui pra São Paulo pra conhecer uma associação que trabalha com deficientes, que é a ADD. E ela me apresentou o esporte paralímpico. Foi ali que eu conheci. E uma pessoa me atendeu naquele momento, Eliane, com meus pais. E aí ela falou, olha, o que você quer? Eu falei, eu quero ser jogador de futebol. E ela falou, olha, Daniel, eu tenho já uns 15 anos no esporte paralímpico. E eu vejo a sua deficiência, eu vejo que você tem, olhando pra você assim, ó, você deveria pensar na natação. Olha isso. Porque o seu biotipo, tudo, indica aí que você pode ser um grande nadador. E aí é onde eu falo o que Deus vai nos direcionando. Por vezes nós esperamos algo extraordinário de Deus, assim. E Deus pode fazer isso. Mas nós esquecemos do ordinário, o cuidado de Deus, nos detalhes, todos os dias da nossa vida. Quando ela falou aquilo, eu falei, eu quero tentar a natação. E eu aprendi a nadar os quatro estilos, pastorinha, em apenas oito aulas. O que é isso? Ali, eu descobri o dom que Deus tinha me dado, um dos dons. Talento. Porque foi surpreendente. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. A gente ia todo sábado pra eu estar aprendendo a nadar. Todo sábado meus pais me levavam pra São Paulo. E ali eu aprendi a nadar muito rápido. A professora, claro, que ela percebeu isso, a professora Márcia. E ali ela falou, olha, ele tem como treinar mais dias na semana? Porque só um dia na semana é muito pouco. E aí? E se ele quer fazer isso mesmo, se ele quer ser um atleta, e eu vejo que ele tem um grande talento, porque ele já aprendeu os quatro estilos, isso é muito rápido. Porque as pessoas levam, passou um ano e meio pra aprender, mais ou menos. Os quatro estilos. Você aprendeu em? Em oito aulas. Oito aulas. Isso foi no final de 2004, início de 2005. E aí eu falei, então tá, eu quero treinar, eu quero fazer isso mesmo. E eu passei a treinar em Bragança Paulista. Foi onde eu comecei a treinar, fui chamado pra fazer parte da equipe, lá já no meu segundo treinamento, lá numa academia. E aí eu comecei a treinar todos os dias. Isso em 2005. Começo a treinar todos os dias, e é dessa maneira que a natação, ela surge na minha vida. E a sua vida acadêmica, na escola, continua normal? Continua normal. Eu estudava de manhã, e aí eu estudava em Camanducaia ainda, aí eu pegava um ônibus em Camanducaia e ia até Bragança pra treinar, treinava, voltava, e eu fiz isso durante dois anos da minha vida. Dois anos. Estudando... 2005, 2006. 2005, 2006. E 2007 é quando eu mudei pra Bragança Paulista, pra me dedicar mais ao treinamento, que eu precisava de mais tempo treinando. Você é filho único? Sou filho único. E aí naquele momento, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ir pra uma competição internacional, eu quero ser um atleta profissional. E aí eu fui percebendo que... E você não tinha tido nenhuma competição nacional? Não. Eu tive uma competição nacional em junho de 2005. Certo. Eu fui pra Belo Horizonte, numa competição internacional, nacional, e ali, nacional, né? Num brasileiro. E ali eu falei... Estava conhecendo isso, eu não sabia nem muito como que funcionava. Não sabia, né? Estão conhecendo tudo, tudo muito novo. E quando eu cheguei pra competir, pra mim foi incrível, porque estavam aparecendo ali os atletas que eu tinha visto na TV, né? Naquela reportagem de quando eu comecei. Que legal. Poxa, e aquilo pra mim foi muito legal, tá? Entre os melhores do mundo, que já tinha brasileiros ali, medalhistas de ouro e tudo. Eu falei, poxa, muito legal convivendo com isso, com várias pessoas com deficiência, entendendo um pouco mais desse universo paralímpico. E ali eu competi e eu ganhei duas medalhas de bronze. No meu primeiro campeonato brasileiro. E eu lembro... A gente não tinha esse negócio de internet, não era um negócio assim... É. Eu lembro que de orelhão eu peguei e liguei pros meus pais, consegui falar com eles. Aquela chamada a cobrar ainda, né? Ficou meus pais que se viram pra pagar agora. E aí eu lembro que eu falei, eu vou fazer uma brincadeira com meus pais. Eu vou falar que eu não ganhei medalha. E aí eu fiz isso, pastor. Falei pra eles, ah, fui bem, eu gostei, tô muito feliz. Não deu medalha dessa vez. Mas eu tava com as duas medalhas de bronze lá. E aí eu voltei dessa viagem, com as medalhas. Eu lembro que a gente tava de ônibus. E aí, gente, Belo Horizonte, Camanducá é caminho, né? Então o pessoal veio de São Paulo, me pegou em Camanducá, e depois seguimos viagem pra Belo Horizonte. E eu depois fiz esse caminho inverso, né? Então saí de Belo Horizonte, paramos ali em Camanducá pra eu descer, e meus pais estavam esperando. E aí eu desci com as duas medalhas no peito, assim. Foi um momento muito especial. Emocionante pra eles. Emocionante, emocionante. Porque meus pais sempre acreditaram em mim, né? Sempre, com mais que talvez eles tivessem os questionamentos a Deus ali, o motivo de tudo aquilo, como tinha acontecido e tal, mas eu sabia que Deus trabalhava no coração deles, assim como trabalhava no meu coração, pra gente compreender o grande e real propósito de Deus. e ter aquelas conquistas ali naquele momento foi muito especial, né? Porque eles sempre me incentivaram nisso, né? Meus pais nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação. Que bonito. E sempre que eu queria fazer algo, e era incrível, porque eu falo assim pra eles, vocês são corajosos, né? Porque eles falavam, eu quero andar de bicicleta. Se sou eu, acho que eu falava, não, não dá, cara, não é? Mas eles falavam, não, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer isso. E a minha mãe desenvolvia o negócio, meu pai pensava como fazer aquilo, e a gente ia. E eu conseguia fazer as coisas, né? Com um pouco mais de tempo, de dedicação, mas eu conseguia, né? Então, eu via muito esse empenho deles de me mostrar, olha, a capacidade que Deus nos dá de nos adaptar é incrível. E você pode fazer, né? Então, quando eu chego com aquelas medalhas naquele momento, eu recordei de tudo isso, né? Que a gente passou na minha infância ali, desses momentos desafiadores da minha infância, e que eles estiveram presentes, me ajudaram, me incentivaram. E eu falei, pô, tá aqui, ó. E foi legal ver no rosto deles aquela alegria. Pô, você falou que não tinha ganho. Eu falei, então, mas eu queria fazer essa surpresa pra vocês. E ali começa a minha vida, de fato, pastor, em competições. Quando eu vou pra essa competição, aí eu começo a me destacar, e começo a me destacar no Brasil, e sou convocado pra ir pro meu primeiro campeonato mundial, em Durban, em 2006, na África do Sul. 2006. 2006. Em Durban. Então, assim, em um ano e meio de treinamento, eu tava conseguindo ir ali pro meu primeiro campeonato mundial. Isso também é muito rápido. E ali é onde começa a minha carreira internacional, vamos dizer. Você tá com quantos anos agora? Eu tava com 18 anos. 18 anos. 18 anos. E aí eu vou pro meu primeiro campeonato mundial em Durban, e ali eu ganho cinco medalhas. e cinco provas disputadas, né? Cinco de ouro, três de ouro e duas de prata, e cinco recordes das Américas. Puxa vida. Na minha primeira competição internacional. E aí aqui eu tenho uma história bem legal também, que foi quando, mais uma vez, esse negócio de internet não era tão fácil, simples. Quem acompanhou você nessa viagem? Seu pai? Não, ninguém. Ninguém? Ninguém. Eu saí sem falar nada de inglês, pastor, tudo... E vamos fazer, né? Mímica não dá pra fazer muita coisa, né? Mas a gente se vira. Mas era com a delegação, né? Delegação. Toda a delegação e tudo, e a gente vai pra essa viagem. Foi muito especial. A primeira viagem que eu tava fazendo pra ir bem longe mesmo, né? Assim, da família, dos meus pais e tudo. E aí quando eu chego lá, todo aquele clima de campeonato mundial, conhecendo daí, porque eu não conhecia, não sabia quem eram os meus adversários na piscina, não conhecia. E eu fui conhecendo os atletas. Aí eu falei, nossa, esse aqui eu vi na TV também. Poxa... E aí eu vi eles nadando. E tudo aquilo pra mim foi... Foi muito especial, assim, naquele primeiro campeonato mundial. E eu lembro que eu nadei... A primeira prova que eu nadei é 200 medley. 200 medley você nada 50 metros cada estilo. Então você começa nadando por boleta, depois você nada o costas, peito e o crawl. Essa é a prova de 200 medley. É uma das provas mais longas que eu nadava. E era a minha principal prova. Então eu já comecei nadando essa prova. E eu bati o recorde mundial. Poxa... Na minha primeira prova, assim, né? E aí, quando eu saí assim, eu não acreditava que eu tinha feito aquele tempo, que eu tinha evoluído daquele jeito. E tinha ganho de um grande adversário, que era um chinês. E aí eu falei, eu preciso falar com meus pais. Não tinha como falar. Mais uma vez, o orelhão me salvou naquele momento. Também tinha a chamada a cobrar internacional, gente. Tinha um número que você ligava lá e tudo. E aí eu fiz essa chamada pros meus pais. Só que já fazia uns sete dias que eu estava lá. E eu não conseguia comunicação com meus pais. Quando eu liguei, pastor, pros meus pais, aí consegui lá fazer a chamada toda, a minha mãe atendeu. Alô? Eu falei, mãe... Mas a minha mãe me deu uma bronca, pastor. Por que eu demorei? Menino... Você não tem ideia de como a gente tá desesperado, não sabe se você tá bem. Eu falei, não, mas eu tô bem, mãe. Olha, a senhora não sabe. Eu acabei de ganhar uma medalha de ouro, bati o recorde mundial. Ela não queria saber nada de recorde mundial. Ela queria me dar uma bronca lá pra poder... Não pode fazer isso, tem que avisar a gente. Eu falei, não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Bati um recorde mundial. E aí a gente começou a conversar. Mas primeiro veio a bronca, viu? Mãe só muda de endereço. Isso. Mas que foi muito especial, né? Ter podido contar pra eles ali. E depois começam a sair algumas reportagens, né? Em jornal, essas coisas. E aí eles começam a ver o que Deus tava fazendo na nossa vida. Até então a gente também não entendia muita coisa. Não sabia do que tava por vir. E aí quando eu chego no Brasil, a gente tem uma noção, né? Começa... Aí graças a Deus aparecem patrocinadores, pra que a gente possa se dedicar ao esporte exclusivamente. E aí foi onde eu decidi, como eu falei em 2007, mudar pra Bragança Paulista. Porque eu precisava de mais tempo treinando, me dedicando. Porque eu costumo dizer muito isso, né? A gente tem dons e talentos, mas se você não se preparar... Assim, se tem alguém que faz a parte dele, é Deus. E você tinha quantas horas por dia de treinamento nesse processo, a partir daí? Eu cheguei a nadar, assim, às vezes 15 quilômetros por dia, né? Então, eu... É muita coisa. É. Eu falo assim, eu sabia qual azulejo da piscina tava quebrado, qual tava descolorido, decorava a piscina, quantos azulejos tem. E aí, eu treinava de manhã e de tarde, piscina, e fazia mais a parte física. Então, ou era academia, ou pilates, ou... Então, você tá ensinando uma lição pra nós, que não basta apenas talento. Sim. Precisa ter também empenho. Muito. Dedicação. Muito. Porque, que nem eu vou falar de algumas conquistas que eu tive, mas, gente, não foi fácil. A gente tem que abdicar de coisas, a gente tem que ter dedicação, tem que ter o seu empenho, tem que... Porque é justamente isso, né? Assim, Deus vai fazer. Ele faz a parte dele. Agora, não adianta... Deus me faz, aí você é um medalhista. E eu ficar sentado esperando, não é assim que funciona. Não vai acontecer. Então, de fato, quando a gente fala, Deus faz grandes coisas, grandes coisas fez o Senhor. Ele faz, de fato, porque Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso e Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Mas também a gente tem cuidado do coração. Isso é algo muito importante que eu fui aprendendo no decorrer da minha carreira. Porque daí, pastor, eu começava a ir para as competições. E eu, por nadar o medley, como eu falei, o medley você nada os quatro estilos. E aí, em 2007, eu fui para o meu primeiro jogo, os Parapano Americanos. Foi no Rio de Janeiro. E foi muito especial ali, porque foi a primeira competição internacional que meus pais puderam assistir. Ali, eu nadei oito provas, ganhei oito medalhas e as oito medalhas de ouro. Poxa vida. E foi especial nessa questão dos meus pais, porque quando eu olhava assim para eles, valeu a pena. Você sentiu no rosto deles que Deus estava recompensando o trabalho deles. Exatamente. O trabalho deles, exato. E eu sei, assim, que era muito pouco ali uma medalha e tudo, mas no sentido de eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais. Pela maneira que eles conduziram a minha vida. Primeiro que me ensinaram o melhor, que é ter a Cristo na vida. Isso não tem preço. E ali... É a maior das conquistas e a maior das dádivas. Não tem dúvida. Não tenho dúvida disso. E depois me ensinaram coisas para a minha vida, que eu carrego até hoje. E hoje eu faço palestras e falo justamente desses momentos, para que realmente as pessoas possam entender a importância da família, pastor. Família tem sido tão castigada, destruída. Então vamos abrir um parênteses aqui, na questão das conquistas, das medalhas, das vitórias. Qual a importância da família? Hoje, na nossa geração, para os jovens que estão aí nos acompanhando, crianças, adolescentes, juniores, jovens. Qual a importância da família? A família, para mim, ela é a base de tudo. Ela é realmente... Se a gente quer uma sociedade boa, pastor, é na família que começa essa sociedade. E hoje, as pessoas, infelizmente, né, jovens aí, acaso, se não der certo, eu separo. Ah, eu faço isso, se não... E não é assim que funciona. Não é dessa maneira. E para mim, os pais precisam ser mais firmes no sentido da educação dos filhos. Hoje parece que os pais estão terceirizando muito isso, né? Terceirizam a educação. Então, assim, por quê? Porque tem a questão de... A vida é corrida. Eu tenho que trabalhar muito. Mas, gente, o melhor trabalho que os pais... Começando da mãe e do pai ali, é um tempo com o filho. E aí você fala, poxa, mas a minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Gente, não é questão de você passar todos os dias ali, né, as 24 horas. Mas é a questão de você ter qualidade no tempo que você está. Observar o seu filho, ser amigo do seu filho, ser amigo da sua filha. Eu estou falando, tem três filhos, né? E é uma das coisas que a gente busca ter com eles tempo de qualidade. A vida, ela é corrida, de fato. Tudo bem. Mas pare e cuide de quem é a prioridade. Quais são as prioridades? O problema é que as pessoas não têm mais prioridade. E a prioridade mudou. Às vezes o urgente toma o lugar do importante. Exatamente. Então, esquece do seguinte. O que é importante? A minha família. A minha família que é importante. Então, assim, Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu vou me amar para eu amar o próximo. Mas o próximo, nesse momento, é a minha família. Minha família é ali quem eu realmente tenho que cuidar, tenho que zelar. Eu, como homem sacerdote do lar, eu preciso cuidar da minha família. E a Bíblia é muito clara. Que eu preciso cuidar da minha esposa como Cristo cuida da sua noiva ali, a igreja. E é também clara para a mulher. É que as pessoas estão complicando tanto as coisas, sério. Que daí começa assim, não, submissa. Gente, é debaixo da missão do marido e a gente tem que caminhar junto. E casamento não é competitividade, é parceria. É você estar junto, é você caminhar junto. Eu, se hoje tenho todas as conquistas e vivo tudo isso, graças a Deus, primeiramente, mas depois a minha esposa. Fala na esposa. Agora, né? Aliás, gente, só aqui para nós, viu? A Raquel está aqui no estúdio com a gente. Então, o Daniel vai ficar muito cuidadoso em falar, porque ela está aqui. Mas eu tive a bênção de ser pastor do avô da Raquel, do pai da Raquel. Verdade. E alegria de ser convidado para fazer o casamento de vocês. E isso me honra muito. Conta um pouquinho de como é que você conheceu a Raquel e como é que foi o casamento de vocês. E agora, com três filhos, como é que tem sido a jornada? Bom, vocês lembram que eu falei no início, pastor, é importante na vida. É isso aí. O pastor fez o nosso casamento, né? A gente tem... Agradece muito a Deus pela vida do senhor, viu, pastor? Que bênção foi. E a gente mostra hoje o vídeo, né? Os meus filhos ficam bravos, pastor. Por que eles não estavam no casamento? Ô, gente. Mas não dá, não pode. Não é assim que funciona, né? Mas é... Aí eles veem vídeo, fotos e falam... Não, pai. Eu falei, não, filho, fica tranquilo. Um dia você vai ter o seu casamento e aí você vai entender. Mas a Raquel eu conheço nesse processo de mudança para Bragança. Quando eu mudei para Bragança Paulista, a gente estava procurando uma igreja para frequentar. A gente vem da igreja presideriana. E aí a gente conhecia algumas igrejas ali em Bragança. E um pastor amigo da igreja presideriana de Cambuí veio pregar em Bragança Paulista. E eu fiquei sabendo e falei, ah, vou lá visitar essa igreja da Vila Garcia lá em Bragança. E aí foi onde eu conheci a Raquel. Primeira vez que eu vi aqueles olhos azuis dela. Pronto. Vamos fazer uma coisa aqui. Vou dar uma quebrada no protocolo. Tá. Raquel, vem cá, fica pertinho dele aqui, só para o pessoal te conhecer. Olha aí, gente, como Deus é bom com o Daniel. Amém. Privilégio ter você aqui. Prazer é meu. Tá. Obrigado, viu, da sua companhia. Sua presença nos alegra aqui. Obrigado. Então, quando você viu aqueles olhos azuis, o coração bateu forte. Agora vocês entenderam, né? Bateu forte, pastor. Aí eu falei, nossa, meu, eu quero conhecer essa menina aí, eu quero conversar com ela, eu quero casar com ela. E ali eu lembro a roupa que ela estava usando e ela fala, não, eu estava usando, mas estava com uma calça jeans, uma jaqueta jeans e destacava mais o olho dela assim, né? Falei, nossa, que menina bonita aqui. E aí a gente começou a conversar porque ela estava cuidando... A Raquel sempre gostou muito de trabalhar com meninaio infantil na igreja. Então, ela estava cuidando dos filhos do pastor. O pastor ficava à vontade lá na igreja e eles me conheciam. E foi dessa maneira que a gente começou a conversar ali. Na época, a gente não tinha contatos assim pra ficar passando. Então, a gente se encontrou aí nas redes sociais. Começamos a conversar. A Raquel não sabia que eu era atleta, não sabia que eu já... Isso foi em 2007. E aí a gente começa a conversar e ali começa a nossa história como casal, as lutas que a gente enfrenta, de realmente... Passamos também por preconceito, foi um momento difícil para os dois, de aceitação. E teve muita coisa que aconteceu ali na nossa vida que nos fizeram crescer, amadurecer. E a gente fica um tempo namorando, depois a gente termina esse namoro. Ficamos três anos separados. Olha! E ali foi um... Esses três anos foi um momento desafiador pra nós. De aprendizado, de crescimento, de compreensão. E quando a gente se reencontra, era muito forte o que um sentia pelo outro. E a gente entendeu que esse foi um processo que Deus tratou na nossa vida, tratou na família dela, na minha família, de tudo que a gente tinha passado, de preconceitos e aceitação. E nesse momento, quando a gente se encontra ali novamente, a gente entende... É pra gente casar, é pra gente fazer isso. E aí começa o nosso processo de namoro, noivado e casamento. Que benção! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Hoje a gente olhando assim e a gente vê... Vocês têm três filhos lindos. Temos três filhos. O Azaf e o Daniel. Fui criativo no nome, né, pastor Daniel? Daniel... E a Radassa, que é a caçula. Muito bom! Voltando à questão das competições. Você, então, hoje já foi a quantas Paralimpíadas? Sim, aí tentando resumir as conquistas, porque é bastante conquista, pastor. Graças a Deus, né? Então, assim, eu fui pra quatro jogos para Pan-Americanos. Meu primeiro, como eu falei, é em 2007. Aí, 2011, eu vou pra Guadalajara, no México. Aí, Guadalajara, eu nado 11 provas, ganho 11 medalhas e as 11 medalhas de ouro. Puxa! 2015, eu vou pro meu terceiro Jogos para Pan-Americanos, em Toronto, no Canadá. Nado 8 provas, ganho 8 medalhas e as 8 medalhas de ouro. E 2019, meu último Jogos para Pan-Americanos foi em Lima. Nado 6 provas e ganho 6 medalhas de ouro. Então, eu disputei 4 Jogos para Pan-Americanos, na minha carreira como um todo. E desses 4, eu nadei 33 provas, ganhei 33 medalhas e as 33 de ouro. Nunca perdi uma prova, né, em Jogos para Pan-Americanos. Que coisa! Aí, eu disputei 6 campeonatos mundiais. O primeiro, em 2006, em Durban, como eu falei. Em 2010, eu competi o meu segundo, em Eidehoven, na Holanda. Nado 9 provas, ganho 9 medalhas, 8 de ouro e 1 de prata. Em 2013, meu terceiro Jogos de Campeonatos Mundiais, que foi em Montreal. São 8 medalhas, 6 de ouro e 2 de prata. Em 2015, mais um campeonato mundial em Glasgow, na Escócia. São 8 provas, 7 de ouro e 1 de prata. 2017, na Cidade do México, 6 provas, 6 medalhas e as 6 medalhas de ouro. E 2019, Londres, meu último campeonato mundial, totalizando as 6 campeonatos mundiais. Ali, eu ganho 4 medalhas, 1 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E aí, nesses 6 campeonatos mundiais, são 40 medalhas. Das 40, 31 são de ouro. E aí, eu venho para 4 Paralimpíadas. Assim como foi 4 Jogos para Pan-Americanos, venho para 4 Paralimpíadas. Minha primeira Paralimpíada em Pequim, 2008. E foi especial, né? Porque eu assisti Atenas, 4 anos depois eu estava lá representando o Brasil. Olha que bonito. E ali, o Nado 9 provas, ganho 9 medalhas. 4 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. 2012, a minha segunda Paralimpíada. E essa Paralimpíada foi diferente, porque então, agora esposa, mas noiva, estava lá, pastora. Ela foi me acompanhar. Olha como que deu certo, pastora. 6 provas, 6 medalhas, 6 medalhas de ouro, com 6 recordes mundiais. 6 recordes mundiais. É. Meu Deus. Todas as provas individuais. E aí, vou para 2016, que eu digo que foi um marco na minha vida. Que foi um momento incrível. Você competir uma Paralimpíada é algo já que você está entre os melhores do mundo. Mas competir uma Paralimpíada em casa foi especial, né? De ter toda a minha família, meus filhos, né? Então, o Azaf e o Daniel. Que ano fez? Foi em 2016. 2016. O senhor devia ter ido assistir, viu, pastor? Pois é, camarada. Pô, a Jaque não arrumou. A Jaque é... O problema... A Jaque é responsável por isso. É responsável por isso. E aí, em 2016, foi minha terceira Paralimpíada em casa. Eu nado nove provas, ganhei nove medalhas. Quatro de ouro, três de prata, duas de bronze. E ali no Brasil, eu me torno o maior atleta masculino da história dos Jogos. Com 24 pódios até então. E aí, esse processo de 2016 até 2021, que foi o meu último Jogos, foi onde eu, orando muito a Deus, eu falei, em algum momento eu preciso... Eu não gosto de usar a palavra aposentar, né? Parece que a gente já é velho, né? Mas eu preciso me retirar do alto rendimento. Eu já entendo que Deus está me chamando para outras coisas. E eu, início, orando tudo e conversando em casa, a gente orando junto. Deus foi mostrando no nosso coração que estava no momento de realmente parar. E aí, foi onde eu decidi ser o meu último ciclo paralímpico. E é onde eu fui até Tóquio 2021, pela questão da pandemia. Os Jogos foram adiados por um ano, né? Então, foi em 2021. Ali eu ganho mais três medalhas em três provas disputadas. E as três medalhas de bronze. E aí, total de Jogos Paralímpicos, quatro e 27 medalhas das 27 e 14 de ouro. Hoje, nenhum atleta paralímpico tem esse performance? Masculino, não. Masculino, não. Masculino, não. No Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo. Então, hoje você, de certa forma, é o atleta masculino mais premiado do mundo. Sim. Somando essas três competições, sim. Quando você volta o seu olhar lá para trás, a história que os seus pais contaram para você, a informação que o médico deu, o nascimento, a luta, o aprendizado em como cuidar de você, seu esforço em aprender a dar, amarrar o cadastro do tênis, e você olha agora e vê todas essas conquistas, qual o sentimento que vem no seu coração? O sentimento é de muita gratidão a Deus. Porque Ele é perfeito em tudo o que faz, pastor. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente passa momentos difíceis. Eu imagino receber uma notícia dessa que meus pais receberam. E como confiar nisso? Como confiar? Mas como que pode ser perfeita? Porque aos nossos olhos, tem muitas coisas que não são perfeitas, mas aos olhos de Deus, ao que Deus planejou na nossa vida, Ele é perfeito em tudo o que faz. Deus não erra, pastor. Pelo menos, então, eu vou falar, o meu Deus, esse não erra. Esse faz tudo perfeitamente. E quando eu olho para isso, eu começo a... Momentos que eu falei que eu me questionei e tudo, e quando eu vejo as conquistas, vejo... E não pelas conquistas, mas de todo o processo, de tudo que Deus fez na minha vida. Eu gosto de falar o seguinte, pastor. Teve um momento, como eu perguntei para minha mãe lá, então, mãe, quer dizer que vai nascer uma mão aqui? Teve um momento na vida que eu achei que se eu tivesse os braços, se eu tivesse a perna, a minha vida ia ser muito melhor. Teve um momento na vida que eu falei, se eu tivesse uma mão, já ia ajudar. Mas eu fui entendendo também que tudo o que falta na minha vida, pastor, e não falta só o que a gente está vendo aqui. Tem muita coisa que falta na minha vida. Transborda em Jesus. Aleluia. Ele é a fonte de todas as coisas. É nele que nós somos completos. Eu não sou completo por ter um braço, por ter uma perna. Eu sou completo por ter a Cristo. Amém. Por ter Ele na minha vida. E aí eu falo muito, né? Então, a gente lê lá o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso. Se Ele é o pastor da minha vida, se eu sou a sovelha, se eu sou filho dEle, amado por Ele, Ele me fez assim como eu sou, a imagem e semelhança dEle. Então, nada falta. Mas é difícil a gente compreender isso, às vezes, e descansar nisso. Eu acho que a limitação física que você tem, Deus transformou isso em asas para você voar e conquistar o mundo todo. Amém. Isso é maravilhoso. O que você tem hoje para dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que, às vezes, por um problema ou outro, seja físico, seja emocional, seja conjuntural, familiar, e que, às vezes, está desanimado com a vida. Ah, não vale a pena viver. Tem essa limitação, tem aquele problema de saúde, tem aquele problema familiar. Que palavra você daria para uma pessoa dessas que está hoje com problemas talvez menores, mas superdimensionando esses problemas e achando que a vida não vale a pena ser vivida? Mude o foco. Quando eu olhei para a minha deficiência, eu, de fato, também pensei em desistir, achei que não ia dar certo, não é possível. Mas quando eu olhei para Cristo, Ele me mostra que todas as coisas são possíveis. Segundo, a boa vontade dEle, a perfeita vontade dEle. Ele é a fonte de tudo. As pessoas, se a gente perguntar, as pessoas querem o que? Querem ser felizes. E acham que isso é um sentimento, mas a felicidade é Jesus. Ele é a paz. Ele é a alegria. Ele é tudo o que nós precisamos. Então, mude o seu foco. Foque realmente no que vai te trazer a paz, o descanso, mesmo nos momentos mais difíceis, de momentos desafiadores que eu passei na minha vida, de momentos que eu pensei em desistir, quando eu olhava para Ele, quando eu abria a palavra, quando eu lia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele diz, no mundo teremos aflições. Eu gosto muito desse versículo, porque ele continua depois, mas tem de bom ânimo, que eu falo, tem alegria, gente. Sorria. Porque a vida é uma dádiva de Deus. De nós estarmos aqui hoje respirando, louvado seja Deus por isso. Amém. A gente está aqui gravando hoje, de poder falar isso, louvado seja Deus por isso. Eu sei que tem dias difíceis, mas tem de bom ânimo. Ele está cuidando, Ele continua cuidando. Eu li um livro recentemente, já é um pouco mais antigo, mas simplesmente crente, que fala muito, e falou muito ao meu coração, que nós esperamos o extraordinário de Deus. Então, às vezes, a gente lê lá e Deus abriu o mar. Gente, isso é incrível mesmo. Isso é algo espetacular, é algo extraordinário. Mas, poxa, Deus me fez levantar hoje. Me fez estar aqui. Às vezes, eu costumo comentar sobre isso, Daniel, que às vezes a gente só vê o milagre de Deus no extraordinário. A pessoa está viajando, bate o carro, o carro fica um monte de ferro retorcido, e a pessoa é salva, sai ilesa daquele acidente. É um milagre, de fato. Mas, às vezes, não vê o milagre, o fato de sair todo dia de casa, voltar para casa, levar filho para a escola, buscar filho na escola, ir para o trabalho, voltar do trabalho para casa, ir para a igreja, voltar para casa o ano inteiro, sem um acidente. Sim. Então, no ordinário da vida, está o extraordinário de Deus. Amém. É isso que eu creio. Então, assim, às vezes, eu esperei o extraordinário como é nascer uma mão. Mas, no ordinário, já estava, de fato, o extraordinário. Já estava vivendo aquilo, já estava vivendo coisas que hoje eu vejo as pessoas olhando, às vezes, e falam, nossa, você consegue fazer isso? Você consegue fazer aquilo? Sim. E aquilo, de alguma maneira, vai impactar na vida daquela pessoa e dela realmente olhar. E eu sempre oro muito para que isso aconteça, que as pessoas, quando olhem eu fazendo algo que, para mim, é corriqueira, do dia a dia, elas possam ver a Cristo também. Amém. Porque foi Ele que foi me dando sabedoria para fazer aquilo, para fazer força, empenho, dedicação. Então, eu costumo dizer isso, a gente valorizar o dia a dia. O dia a dia. Isso é muito importante. Daniel, eu quero registrar aqui minha gratidão. Minha gratidão pela sua vida, pela sua esposa que está aqui com a gente, pelos seus filhos, pelos seus pais. Amém. Pelo seu sogro, pela sua sogra que eu conheço e amo tanto. Pela sua dedicação, da superação, eu vejo você um homem feliz. Amém. Seu sorriso não é plástico, é um sorriso que brota da alma. E quero registrar aqui minha gratidão a Deus pelas conquistas que Deus lhe deu. Por favor, seja ele. Porque Deus fez você uma pessoa conhecida não só no Brasil, mas no mundo todo. De ser o recordista masculino mundial. Isso não é pouca coisa. Isso é uma forma, para mim, primeiro, de Deus honrar seu pai e sua mãe. Verdade. Segundo, de Deus honrar você. As lutas que você enfrentou, como preconceito na escola, e Deus está dizendo meu filho, eu estou cuidando de você. Eu estou te colocando numa platreleira de cima, não para a sua glória pessoal, mas para que o nome do meu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, possa ser visto e conhecido na sua vida, através da sua vida. Então, minha gratidão profunda. Eu quero dar a sua palavra a você agora, para você fazer as suas considerações finais. Você pode olhar para aquela câmara e dar as suas palavras finais por gentileza. Primeiro, antes de olhar lá, quero olhar para cá. Te agradecer, pastor. Obrigado. É sempre uma alegria encontrá-lo, a gente conversar, a gente poder sorrir junto. É muito bom. E contar, de tudo que Deus tem feito na nossa vida. E quero também dizer para você justamente isso, não desista. Deus continua no controle de todas as coisas, nada foge do controle dele. Ele tem grandes coisas para a sua vida. Ele nos faz mais que vencedores e não por medalha, troféu, conquista, mas porque ele já fez o que precisava ser feito. Morreu no nosso lugar para te dar aí a salvação. Então, confia nele que o mais ele fará. E agradecer o carinho que eu recebo também, pastor. É impressionante assim, as mensagens que eu venho recebendo, do carinho, de torcidas e tudo. E continue torcendo para o movimento paralímpico, para os atletas paralímpicos. Tem muitos atletas ali. No ano que vem a gente tem Olimpíada e Paralimpíada. Então, torçam para o Brasil aí, que o Brasil está indo muito bem. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vou agradecer a Jaque aqui também. Eu falei dela, mas estou agradecendo ela aí. Obrigado, viu? Obrigado a todos aqui da direção também. É muito especial estar aqui. Muito obrigado, Daniel. Muito bem, gente. Então, está aqui Daniel Dias, maior medalhista do mundo masculino e somos muito gratos a Deus pela vida dele. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe sua família. E até o próximo encontro, se Deus quiser.